Deputado mostra a foto do brasão, o mandante do crime da Marielle, junto com o adesivo do PT e traz a maior confusão na Câmara dos Deputados. Isso mesmo, o mandante do crime tá com a camisa ali do PT e a esquerdalha ficou revoltada porque a verdade dói. Eles ficaram anos e anos apontando o Bolsonaro, mas, na verdade, eles, os mandantes do crime, estavam pertinho, como sempre tiveram, da esquerda nojenta. O deputado simplesmente rasgou o verbo e deixou todo mundo revoltado. Eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso, sobre esse deputado que lavou a alma do povo brasileiro. Vamos lá, pessoal, prepare-se, porque você vai gostar muito do que você vai ouvir hoje. Vamos lá. Eu já assisti algumas falas de alguns deputados da ala comunista, falando ainda do caso Marielle. E eu, sem dúvida, pelos últimos acontecimentos que nós assistimos pelas redes sociais e pela televisão, com as últimas prisões feitas pela Polícia Federal, não poderia, de maneira nenhuma, ficar calado aos fatos. Até porque o presidente Bolsonaro, durante todo esse tempo, desde a sua posse, foi perseguido pelos comunistas e pelo sistema podre que aí está. Foi o 8 de janeiro, com uma CPI palhaça que não deu em absolutamente nada. Foi a vacina, foi a baleia, que eu acho até que a baleia se recusou. Aí depois, porque viu que era perseguição. E agora, a embaixada, mas tenham certeza de uma coisa. O pior deles foi o caso Marielle. Durante seis anos, tentaram imputar a Bolsonaro a morte de Marielle. Claro que nós aqui não desejamos a morte de ninguém. Marielle foi morta assim, de forma covarde. Agora, usar o defunto de Marielle para tentar perseguir um homem honesto, isso nós não vamos aceitar. O senhor descondenado Lula disse que miliciano ligado a Bolsonaro é responsável pela morte de Marielle. A Globo, nos seus noticiários, através de Bonner, disse que o criminoso esteve horas antes do crime no condomínio de Bolsonaro e o porteiro disse que ele ia na casa de Bolsonaro. Isso foi N vezes repetido pela Rede Globo. Bolos, o atual candidato a prefeito em São Paulo, que o povo de São Paulo possa assistir, disse que Rony Lessa era vizinho de Bolsonaro, que Rélcio Queiroz foi no condomínio de Bolsonaro, que Adriano tem parente nos gabinetes da família de Bolsonaro. Fez até um trocadilho, senhores deputados. Rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, levava tudo a crer que foi Bolsonaro. Eu até assisti um vídeo de algumas comunistas pão com mortadela que fizeram clipper na rua, dizendo, Marielle, presente, o assassino dela é o amigo do presidente. Todos nós, homens de bens e mulheres de bens desse país, ficamos possessos com essa notícia e com esse vídeo. Mas é claro, pasme, elas estavam certas. Porque quem arquitetou, quem executou e quem mandou matar Marielle, era ligado sim a presidente. Ou isso aqui é fake news? Eu acho que eu estou vendo uma camisa aqui escrito Dilma 13. Então, minha gente, agora, eu quero saber onde é que os comunistas vão enviar... Senhor deputado, há um deputado na tribuna, há um deputado na tribuna. Vamos ouvi-lo, vamos, vamos, vamos observar, vamos observar, vamos ouvir o deputado. Caso o deputado tenha colocado... respeitar o deputado. Ela não cala a boca. Deputado, vamos respeitar... Que cartaz que ele está? Posso continuar, senhor presidente? Continue de forma regimental, por favor. Posso continuar, senhor presidente? Pode continuar, de forma regimental. Diante desses fatos, eu quero saber onde é que os comunistas vão enviar a língua deles agora com esta notícia da prisão de que quem mandou matar Marielle está aqui, olha, comunistas, está aqui quem mandou matar Marielle. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter que arrumar outro defunto para poder atribuir a Bolsonaro, porque este defunto que está aí é de vocês. Obrigado, senhor presidente. Respeite a Marielle. Respeite. Respeite a Marielle. É absurdo isso. Presidente. Respeite. Brasão fez campanha de Bolsonaro. Como ele? Brasão fez campanha de Bolsonaro. Passa a palavra a respondimento da relatora da matéria. É vergonha. Seus deputados, senhor deputado, vamos ter, por favor, vamos ter calma nessa hora. Vamos ter calma nessa hora, por favor, senhor deputado. Presidente, questão de ordem é o quadro do artigo 17. Ok, tem vergonha não, fez campanha do Bolsonaro. Vamos ouvir o deputado levantar uma questão de ordem. Durador. É isso que o senhor é, o Bolsonaro. Senhor deputado, senhores deputados, vamos ter calma nessa hora. O deputado Bolsonaro é a milícia. A milícia é a base do Bolsonaro. Deputado Orlando Silva com a palavra para uma questão de ordem. Respeitem a Marielle. Respeitem. Senhor deputado. Presidente, questão de ordem. Senhor deputado, questão de ordem levantada de deputado artigo 17 pelo deputado Orlando Silva. Olha o cara mostrando, olha ele mostrando. senhores deputados. Não sei, tem provocação. Senhor deputado. Esse ali é o milícia miliciano. O deputado mostrando a ordem. Senhores deputados. Olha o deputado mostrando um posto, botando na cara do que a gente faz o que a senhora. Falou? Falou? Falou. Encerrada a ordem do dia. Encerrada a ordem do dia. Invertiu a questão de ordem. Ok. Tem vossa excelência. Encerrada a ordem do dia. Vamos passar por uma questão de ordem. Deputado Orlando Silva. Senhores deputados, é tempo de muita calma. É momento de muita calma nessa hora. Por favor. Vamos, vamos dialogar. Esse pessoal está defendendo assassino, é isso? Vocês estão defendendo assassino, é isso? Vocês estão defendendo assassino, é isso? Eu encaminho de alguma maneira um debate profundo sobre essa questão. Está encerrada a presença de sessão. Fica convocado, fica... Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes, convocando sessão deliberativa extraordinária para amanhã, quarta-feira, dia 27 de março, às 13h55min, com a seguinte hora do dia. Projeto de leis números 5.350, 5.803, 2023 e 545, 2024. Projeto de lei complementar nº 233, 2023. Ai, galera, isso é bom demais, isso é bom demais. Eles ficam... Mas o deputado falou só a verdade, mas esse pessoalzinho da esquerda comunista mortadela, eles ficaram acusando o Bolsonaro, acusando o Bolsonaro, e quando prenderam o cara, prenderam o cara com a camisa da Dilma. E, cara, não adianta, não adianta, não adianta... Aqui, ó. Não adianta. Tá aí a imagem. Tá aí a imagem. A imagem tá aí. Não adianta querer apagar a imagem. O povo tá vendo. Tá aí, ó, Dilma 13. É montagem? É montagem? Não é... Não é montagem. Então tá aí, tá aí. A prova é essa. Então, o que nós estamos debatendo é que não houve, nunca houve, nunca existiu que o Bolsonaro estivesse por trás disso. Um absurdo. Essas malucos do pessoal, essa extrema esquerda imbecil que fica criando essas coisas. E o problema é que aí cai em cima dela. Olha isso aí. Aí eles falam assim, não, vocês estão defendendo o bandido. Não, peraí. Eu defendendo o bandido? Peraí. Peraí. Eu tô defendendo o bandido? Peraí. Vamos ver, vamos ver. Quem que tá defendendo o bandido? Olha aqui. Vice-presidente do PT defende brasão. Não creio que matou Marielle. Olha aí. Ué. Não é o PT? O cara com a camisa da Dilma, o cara com a camisa do PT, o cara com a camisa do 13, e o PT vai e diz, ó, vice-presidente do PT defende brasão. Então é um vice-presidente, não é, por exemplo, um deputado petista, não é um deputado da esquerda, é o vice-presidente do PT defendendo a pessoa que está presa, acusado de ser o mandante, de ter matado a menina e o rapaz que estava no carro. Inacreditável. E aí quando tudo demonstra, porque foi verdade, né, cara? Foi demais, né? Eles falaram que o presidente estava envolvido, que o presidente estava por trás, só se fosse o presidente deles. Só se eles estivessem se referindo ao presidente deles. E aí doeu, doeu, mas doeu demais. Doeu demais ver isso aí. O desespero, o quebra-pau, a vergonha que existe hoje. Então você vê o desespero total. Pessoal, a esquerda é isso. A esquerda é mentirosa, a esquerda acusa do que eles fazem. E digo mais, se continuarem buscando aí, porque, olha só, eles, nós sabíamos disso aí anos atrás. A verdade é essa. Todos esses nomes que foram recuperados aí, nós já sabíamos anos atrás. Só que o PT à esquerda não queria resolver o problema. Eles queriam usar o caso dessa menina para subirem no caixão e fazer propaganda. Então eles não queriam resolver. Eles queriam que chegassem as eleições para eles usarem isso em cima das eleições com fake news, acusando o Bolsonaro. Uma vez que as eleições terminaram e todo o caso foi resolvido, porque, na verdade, está mostrando aquilo que todos nós já sabíamos, agora nós queremos saber o porquê ela foi assassinada. Então nós sabemos agora quem mandou matar, sabemos quem é que matou, agora nós queremos saber o motivo. Qual foi o motivo da morte da Marielle? Quem é que está por trás desse motivo? Qual foi? Será que o motivo tem a ver com corrupção da esquerda? Será que a corrupção da esquerda está por trás desse envolvimento? Nós temos vários questionamentos aonde certamente as investigações, se continuarem, nós ficaremos saber de muita coisa. Que, olha só, a esquerda queria saber tudo isso. Agora quem quer saber é a direita. Agora que não tem palanque, agora que não existe mais subir em caixão, a direita quer só saber qual é a verdade. Qual a verdade? Qual o motivo pelo qual ela e o motorista foram assassinados? Esse pessoal com a camisa da Dilma. Por que ele estava com a camisa da Dilma? Do que ele acredita? Ele é de que partido? Qual é a corrupção envolvida? Da onde vem o dinheiro? Da onde aconteceu tudo isso? E a gente vai ver. Foi bom demais a gente ver. Esse cara lavou a nossa alma. Ele falou tudo aquilo que nós gostaríamos de falar. De falar abertamente para esse pessoalzinho do Pessoal, né? Uma vergonha. Eles mentiram o tempo todo. E nenhum deles são processados. Eles não foram... Não tiveram o Twitter derrubado. Não tiveram as suas redes sociais derrubadas pelas fake news. Mais ou menos isso. Então tá aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. O próximo vídeo também é muito importante porque agora nós mostramos a vergonha da esquerda. E o próximo vídeo eu quero falar do general Melancia Medroso Bundão que simplesmente arregou para o STF. Não perca o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.